Fala rapaziada, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, esse vai ser os melhores momentos da segunda temporada Só uma coisinha antes de começar, é que o áudio desse está um pouquinho ruim, então às vezes vai ficar um pouco alto, um pouco baixo, um pouquinho enchiado Mas é só desses melhores momentos, eu vou tentar fazer os outros melhores momentos da segunda temporada Mas aí o áudio vai estar de boa, tá ligado? É só esse episódio mesmo que eu estava com um áudio ruim Se você quiser ver toda a temporada, todo esse vídeo completo desses melhores momentos No finalzinho vai estar lá a opção para você ver, deu uma hora de vídeo, cara, se tem ideia Já postei um vídeo de uma hora e vocês acham que nem viram ainda, então fica aí com os melhores momentos Só lembrando que o áudio está um pouquinho ruim, mas dá para entender, beleza? Então, fica aí com o vídeo Oh, meu fuso caiu arrombado! Agora voltou a falar Meu fuso caiu arrombado, meia hora de falar com o cara, o cara não responde O que é, senhor? Está feliz, é? Não tem esse motivo para ficar triste Não tem motivo para ficar triste Não, recebeu um careca daqui a pouco Que é isso, rapaz Vou deixar o senhor aqui, vou esperar o sargento aí Um passarinho? Você acha legal, senhor? Um passarinho? Você está ligado que essa você vai perder, né? Você está ligado Eu vou pedir para o senhor, o senhor O senhor, eu vou pedir para o senhor se afastar um pouquinho para não ter nenhum tipo de ataque aí do senhor, tentar bater no outro Antes que eu dou uma cabeçada nesse cara Aí vai dar problema para os dois aí, beleza? Vou afastar um pouquinho por aqui Cheguei, cheguei, cheguei É isso mesmo, senhor policial Oh, rapaz Oh, estou vendo Ah, está acontecendo em queima Está loucão, mano? Deixa eu soltar você para o começo Então, seu policial, meu carro acabou a gasolina, certo? Se você ver no celular desse mecânico, eu fiz uma chamada para ele me socorrer, certo? Ele me socorreu, como? Pegou meu carro e fuziu Aí eu consegui pegar ele na esquina, e dei os murros nele, e tomei o carro e o levei para o posto, e aí você me pegou É isso que aconteceu Se você der o celular dele, você vai ter que ter o celular dele Se você der o celular dele, você vai ter que ter uma chamada à minha celular dele para o senhor de socorro Qual o nome do senhor aqui? Qual o nome do senhor, o dono do guincho? Cavaco Cavaco, pode contar a sua versão aí Boa, boa, boa Pode contar a sua versão aí da história? Você prendeu uma hiena? É uma hiena? Saiu? Vai, vai, vai! Dá para a sua versão, mano Dá para a sua versão, cara Seguinte, o cidadão me chamou para guinchar o carro dele na porta do posto de gasolina Eu entrei no posto de gasolina e ele sumiu E ponta? E ponta tem porta? Aí, você tá louco e eu fiquei quieto Vai? Se eu ficar quieto aí, se eu ficar quieto aí Deixa o rapaz falar Agora você cala sua boca Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei o cavaco Cheguei, cheguei rapaz Falei, falei Então, aí Ele chamou o guincho Eu peguei o carro dele e levei pra dentro do posto Ele sumiu, ele saiu fora Tá entendendo? É nenhum trabalho de graça não Eu ia levar o fisco dele pra oficina Tá certo E ele que fizesse o corre e fosse lá na oficina buscar Aí, ele voltou Eu tava saindo do posto com o guincho Ele voltou, fechou meu carro com o carro roubado Ele roubou um carro na rua, fechou meu carro Roubado não, eu recebi uma carona Eu desci pra conversar com ele Eu desci pra conversar Aí, roubado, eu falei Calma, calma, calma Sem briga, sem briga, sem briga Vai aí, mano, aí, vamos lá Vou correr até correndo nesse cara aí, policial Sem briga, sem briga Fala aí, fala aí, fala aí Eu sou por ele Termina aí O cara não deixa nós trocar uma ideia Vamos trocar ideia ali fora Deixa ele ali Vai lá, ô, cuzão Aí, termina aí a história Fechou, ele fechou meu carro Fechou meu guincho com o carro roubado Aí eu desci pra conversar com ele Ele entrou pela porta do passageiro Acelerou meu guincho e foi embora Pode crer, o guincho é seu? Tá no seu nome ali, né? Sim, sim, o guincho é da minha oficina Beleza, cheguei Ô, cidadão, qual o nome do senhor? Pois não, eu sou o Vidalouco, eu sou o police Como é que é? Como é que é o nome do senhor? Cortou o áudio? Eu sou o Vidalouca Ah, você é o Vidalouca e tal Ô, o nome do cara, Vidalouca Deixa eu te perguntar Eu vou esperar lá fora Ele te emprestou o guincho pra você usar? Ô, 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 pandeiro Ô, pandeiro Chega aí, pandeiro Ô, tô falando com você Olha aqui pra mim, deixa o cara lá Pois não, seu police Pois não, pois não Ele te emprestou o guincho pra você estar dentro dele? Seu police, eu falei pra você o seguinte, ó Eu chamei ele, certo? Eu não tampou o celular Pra ele me levar no mundo Aí, aí, ó Já veio ramelar na situação aqui, seu police, ó Você não teve a chance de falar com ele no particular? Calma aí Não, pode ir, pode ir, ele tá quieto ali Eu vou lá pra fora, vacilão Seu vacilão, seu Zé Ruelo do caralho Vai lá, cueca borrada Ô, vai tocar cueca, tá borrada, dá pra ver daqui, cueca borrada Então, seu policial É o seguinte, ó Eu chamei ele, porque meu carro tinha acabado a gasolina, certo? E é o seguinte E ele veio deixar meu carro no fogo Ele saiu disparado com meu carro Aí passou um amigo meu na rua Aí eu peguei caralho, ele conseguiu deixar ele O caralho do bicho aí Aí eu peguei E eu peguei E tava tentando abaixar o carro no bicho Aí você chegou Mas ele alegou, cara, que ele Que ele pegou o seu carro lá Mas você sumiu, aí ele ia levar pro pátio, que é o certo que ele tinha que fazer Como eu sumi? Como eu sumi se eu tava lá? Vocês me encontraram lá na cena, seu policial Vocês me encontraram no mesmo lugar, no mesmo lugar Mas aí você tava dentro do guincho do cara, né? E aí, como é que fica? Porque eu queria abaixar meu carro Não, não existe isso Aí você tinha que chamar a polícia Não pode entrar no carro das pessoas Aí ele pode roubar meu carro Não, ele não roubou, ele é guincho Ele tava levando seu carro Você chamou ele, pô Olha lá, ele já tá vindo na conversa Tanta coisa pra você fazer, cidadão Vai roubar um guincho, hein? Ah, não, não fui medo Eu roubei o guincho É, velho Você tava dentro do guincho, né, cara? Recebi uma denúncia de roubo do guincho Aí você tava dentro do guincho e o guincho nem é seu, cara O que que eu posso fazer? É, o carro que tava no guincho era de quem? O carro que tava no guincho tava no guincho de quem? Hã? Ah, eu... Ele é o papel... Não, mas é o papel dele levar um carro, né, cara? Os guincho é pra levar um carro, não é? Ah, mas ele tava lá? Ele tava lá? Ele tava lá? Ele não tava lá, simples Agora você puxou... Mas aí... Só porque ele não tava lá você pode entrar no carro dele? É... E só porque eu pedi o serviço dele ele pode roubar meu carro? Hã? Só que o serviço dele... Ele não roubou o seu carro, ele tava levando o seu carro Porque o senhor tinha desaparecido de lá, né? Onde ele tava levando? Saudades de Trono, tá me ouvindo aí, Saudades de Trono? Eu tava na... Sim, sim, o sargento Ele foi embora com o meu carro, não sou por isso É, faz o seguinte... É... Desaljei meu meliante e me aguarde ali na porta ali, ô Saudades de Trono Deixa eu bater um papo com esse vagabundo aqui Beleza, calma aí O que que os dois estavam fazendo aqui sozinhos nesse local? Eu cheguei agora na cidade Eu sou do interior mesmo Mas estou agora me mudando pra São Paulo É... Eu só vim encontrar meu amigo aqui Ele veio... Ele é novo na cidade Só que ele tava meio perdido pela cidade Ah, sim... E qual é o carro que o senhor chegou aqui? Ou o senhor vem correndo? Eu tô com carro nenhum Não tem carro não Ah, o senhor vem correndo Cavalo, uma galaga tipo Deixa eu fazer uma verificação pra ver se eu acho algum carro aqui Opa... Mas não precisa nem ir muito longe Pode segurar os dois aí, hein Pode segurar os dois aí Já... Já avistei o veículo aqui Já avistei o veículo aqui em cima Já Os dois... É meu não Os dois estão passando Cartão de crédito Os dois estão passando Cartão de crédito Que legal Cartão de crédito? Ah, o que é isso? Não 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 Nunca nem vi Já pode algemar os dois aí Porque o veículo já foi achado Isso Sou um homem de bem Pelo amor de Deus, senhor Pelo... Meu Deus do céu Nós recebemos as denúncias aqui de roubo E o senhor foi achado aqui no meio da... Do caminho Os senhores tentaram... Mas eu não peguei nada não, senhor Viu o carro Não tem carro aqui não, senhor Tem senha, senhor Os dois estão portando 49 Acima de 10 cartões de crédito Cartões de crédito Cartões de crédito E também foi invocado aqui na redondez aqui Um veículo Roubado Tão Foi подар Abaide o veículo Então eu sei que você tinha conduzido até a Delegacia Vocês vão poder entrar em contato com os advogados de vocês lá Pra sentar mais registro Só tentar chamar um lixo aqui, hein Eu sou inocente? A partir desse momento o seu juiz de série será cruzado contra vocês Tá bom, eu sou inocente Eu sou inocente, seu puniça Pelo amor de Pai eterno Todo mundo é inocente, meu cidadão Não, eu sou mesmo, cheguei agora Isso é injusto, vou ter que solicitar o meu padrinho Zé Capeta Berrampia, tá bom? Ele é advogado Pode chamar, pode chamar Capeta, Zé Diabo Eu vou chamar, ele é bravo Eu até defendi vocês da onça ali, vocês não viram não, não reconheço não Mas agora é seu, seus poliça, seus poliça Eu não fiz nada, o carro não era meu, falando sério Tá, eu sei que o carro não é seu, por isso que chegou pra nós um roubo de veículos O carro realmente não era de vocês O carro não é meu e eu nunca, vocês vão olhar lá o negócio digital Eu nunca dirigi QC, nem entrei nele Olha pra mim, olha pra mim Se eu tô passando aqui vejo dois caras Teve um veículo roubado na região Tá vocês dois perto do veículo, e aí, como é que é? E aí que não foi eu, foi ele ali Ah, então... A gente já tá chegando a um consenso aí, né? Um dos dois, foi um dos dois que roubou Pode ter sido ele, pode ter sido ele Eu cheguei aqui caminhando, eu cheguei aqui caminhando pra buscar o Sérgio aí, que ele tava perdido na cidade, foi só isso Não, 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 ele acabou de me falar que você roubou o carro Não, eu não falei isso, o senhor falou que tinha dois caras que um carro roubado Circulando, continua seu caminho por favor Mas aí, ô policial, o senhor me desculpa aí toda a situação, você tem que tomar cuidado, viu? Porque aqui tem muita onça É, eu tô ligado Qual que é o seu nome? Tonhão da Silva Ô Tonhão, você não tá aberto a negociação não pra me tirar dessa algema? Rapaz... Parou que o senhor pode se crencar mais ainda Não, eu nada É porque eu não fiz nada, de verdade, vai ficar muito feio pra mim se eu for preso Sim, cara, mas então entrega quem fez, cara Mas não foi eu, pode ter sido o outro camarada lá Não, pode ter sido, não me ajuda, cara, você tem que chegar e falar pra mim, foi o cara lá, acabou Não, mas exatamente, é isso que eu não tenho prova, se eu tivesse eu ia falar aqui e abrir pro senhor, entendeu? Ué, mas se o senhor tava dentro do carro com ele, quem tava com o carro primeiro? Mas eu não tava dentro do carro com ele não Mas ele chegou com aquele carro aqui? Não, eu nem vi aquele carro lá, ele chegou com a pé Calma aí, calma aí, como que aquele carro tava parado lá em cima? Aí, tal, ele pode ter descido ele lá e descido a pé, mas eu vi ele chegando a pé, entendeu? Eu prometo, seu polícia, eu prometo que o senhor só liberar nós Eu nunca mais vou trovar o caminho pro senhor e fazer o senhor encontrar a gente no local perigoso, tá bom? Não, não dá pra liberar, hein? Por favor, seu polícia, minha mãe vai ficar chateada comigo, eu nunca fiz ela, nunca desonrei E também não desonrei hoje, mas... Pois é, pode olhar minha ficha, nunca fiz nada de errado Mas é o que eu te falei, eu nunca, nunca na minha vida ia ter um estudo pra conseguir coronar esses cartão aí não Nunca, alguém botou esse negócio no meu bolso aí O senhor tá falando, foi um policial que colocou no seu bolso? Não, falei alguém, eu não falei policial, né? Ué, mas se não foi um policial, ele te revistou, tava um cartão, quem foi então? Não faço ideia, coloca, tá na minha casa aí Como é que eu vou clonar cartão se eu não ser hacker? O senhor, 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 o senhor tá portando nove cartões clonados aqui, viu? Ah, então foi ele que colocou no seu bolso então, pra esconder a dele? Não vi não, eu não vi, eu não sei de nada, entendeu? Beleza, ninguém nunca sabe, né? Esse aqui é o tal do mula, né? Ele diz que não tem envolvimento por nada, mas acaba levando aí material ilícito aí pra subir pra baixo aí, a mão dos traficantes aí Ah, então, então, é o que o meu amigo trabalha não, mas ele fala... Ali ali, a lixa não é mesmo, só tem travão O senhor tá nervoso, eu paguei, já não consigo entender o que o senhor tá dizendo O que que foi que tá acontecendo aí, meu claro? Perdeu a voz aí, citador? Ah, se tiver uma água aí, eu aceito Tá em choque, rapaz? Volta aí, rapaz Ah, eu falei que o meu amigo, eu fui ali perto da grima Ih, rapaz Oi? E a Piet aí pra nós aí, que você tá gaguejando, não sei porquê, ué Não, então, eu e o Sérgio Ah, pra pescar, só que eles trabalham lá subindo Mas e aí, cidadão, mas aí tá difícil, não dá pra compreender o que o senhor fala É, ô, seu Sérgio, só explica aí, por favor, o que que houve, Paulo Tá bom, vou explicar o que aconteceu de verdade, ó Tava eu e esse meu amigo, na verdade, tava esperando Eu tinha chegado lá com a minha charrete, deixei até atrás Aí o Felipe convidou comigo perto do ponto próximo de pesca, né Que eu já falei que eu conhecia ali, mais ou menos Calma aí, calma aí, só um segundo, só um segundo Ah, sua charrete estava na mesma rua que a gente tinha chegado ali? Ela tava um pouquinho atrás? Tô, falei, isso, falei que minha charrete tá lá atrás Mas a gente passou por lá, não tinha nenhum carro parado lá Não, não consigo, não, eu também passei, ué Carro roubado sim Só tinha um carro roubado lá perto de vocês lá, cara Exatamente, eu deixei minha charrete Deixa eu explicar Eu deixei minha charrete atrás, naquela rua Ali mais pra trás, entendeu Deixei ela parada Mas a gente veio de lá, cara Não tinha nenhum carro lá Oi, não, eu tô falando a verdade Essa foi a grande verdade, entendeu Vai lá, vai lá, continua Eita, peraí que tá quente aqui Deixei minha charrete lá E aí fui pescar, queria pescar Só que esse camarada Esperei chegar, né Lá naquele murinho que tava lá Esperei chegar Aí chegou, a gente foi procurar A gente subiu aquele muro lá Que muro, não, perdão Aquele morro que tem lá Vocês viram? Na hora que você chegava Era em cima do morro, não era? Aham Tá cheio Exatamente A gente tava naquele morro Esperando encontrar Onde que era aquele lago lá Que a gente sempre pescava Mas eu não lembrava Não recordava de onde que era A gente subiu do morro pra avistar E a gente conseguiu achar Mais uma coisa que não tá entrando Na minha cabeça aqui, cara Como é que esse cara chegou até lá? Porque a gente não viu nenhum carro lá E o camarada E o camarada Cara, a gente chegou lá no local Da chamada A gente tava perseguindo um veículo roubado E o senhor tava deitando Aí tava pescando Não foi por causa de uma vara de pesca Não, eu não tava pescando Eu tava indo pescar Lindo pescar É Você ia pescar com a mão? Eu ia pescar com o quê? Não, deixa eu falar A gente já era caminhoneiro A gente já era caminhoneiro Eu e o Sérgio A gente já era caminhoneiro A gente pegou uma carga de madeira E pagava seis reais A gente foi até lá em cima do mapa Ali perto onde a gente tava Aí a gente fez um trabalho de pesca A gente foi pescar Só que aí naquele dia a gente A gente ficou cansado Aí a gente Aí a gente Pescaram o cartão Cartão clonado É o peixe Fácil Ideia De onde que tiraram esse cartão meu? Cara, só tenta Só me explica Como é que você chegou lá Lá no Sérgio Que carro você utilizou pra chegar lá? Não, a gente Carro nenhum não, amigo Eu tava lá em cima já Porque eu fui trabalhar de caminhoneiro Eles não me dão carro No caminhão Depois de entrega De entrega A gente tava lá em cima A gente tava lá em cima Ficando a carga mesmo Que a gente entregou Tá muito esquisito isso aí Cara E aí a corporação Entendeu? A feitura Dispõe de um advogado De dois Os senhores foram encontrados No local de veículo roubado Com o carro Com o carro Com os dois Cartões clonados Cartões clonados Isso aí não importa Com os senhores terem parado Lá no local Importa que os senhores Cartões clonados Devido a isso Os senhores vão ser conduzidos aí A cela E os senhores vão poder entrar em contato Com o senhor Advogado da região Pra via Poder tirar os senhores daí Ou Né Via dos fatos aí Da defesa do senhor Os celulares Terem que vão ser conduzidos aí Para 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 a cela Ok? Mas Ele já tá cansado isso aí Já Vamos lá Vamos lá